Renata Rocha, falando de amor Quando vi você, abraçada com outro De mão no pescoço, com vestido colado E um batom vermelho assim, da cor do pecado Eu gritei, Juliana, não entra nesse quarto de motel, por favor Juliana, Juliana Eu gritei, Juliana, não entra nesse quarto de motel, por favor Juliana, Juliana Ô Juliana, faz isso comigo, não mulher Fiquei tão mal, Juliana, entra em você Não me deixe, Juliana Se cê sair, eu vou atrás Quase enfartei Quando vi você, abraçada com outro De mão no pescoço, com vestido colado E um batom vermelho assim, da cor do pecado Eu gritei, Juliana, não entra nesse quarto de motel, por favor Juliana, Juliana Eu gritei, Juliana, não entra nesse quarto de motel, por favor Juliana 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 Eu gritei, Juliana